Uma coisa que coincide também, eu com 36 anos fui para Nova York. Mas o Villa, depois de trabalhar muitos anos em Paris e de ter residência em Paris e tudo mais, ele foi para Nova York. Ele foi para Nova York, arrumou um apartamento lá e tudo mais. E aí o pessoal da esquerda aqui no Brasil começou a acusar, mas ele está indo para os Estados Unidos e tal, né? Olha, o pássaro aí está cantando, né? E aqui alguns, o pessoal mais da esquerda disse Ah, mas ele está correndo atrás do dólar, não sei o que, o dólar americano. Então o Villa-Lobos veio aqui, deu uma entrevista e disse o seguinte, Não, realmente o futuro do mundo será o socialismo, o comunismo que vai resolver os problemas. Agora, no momento eu não posso perder um mercado como os Estados Unidos. Você imagina, o Villa-Lobos era um gozador, um gênio e moleque, ele fazia essas coisas. No momento eu não posso perder um mercado como os Estados Unidos. Você imagina, o Villa-Lobos nunca teve nada, era um pobretão. Você vive, evidentemente, você trabalha e o produto do trabalho é o resultado, né? Porque nós fomos muito criados, eu pelo menos fui muito criado nessa coisa do não, nessa coisa de não ter as coisas, de ser pobre, que isso tudo é... E nós estamos chegando a um ponto que nós vamos ter que enfrentar, já estamos enfrentando uma realidade muito mais forte do que essas teorias de, sabe, essa vocação de pobreza e tal. Eu acho que não é nada disso, sabe? Eu aprendi, né? Todos nós éramos comunistas, esquerdistas, então todo mundo tinha que ter muitos filhos para povoar o Brasil, para... Não é bem isso que nós multiplicamos, foi a nossa pobreza, né? A nossa miséria foi multiplicada, então nós temos agora miséria para tudo quanto é canto, né? E essas teorias, na prática, não deram certo. No outro dia eu estava conversando com o Carmelo ali na banca de jornal, na Piauí, ali na banca do Leblon, e ele dizia, Doutor Jobim, por que você não compra uma favela? Eu caí na risada, né? Nunca ouvi ninguém falar que se comprasse favelas. Naturalmente compraria uma favela pequena, porque não tem recurso. Recurso para comprar uma favela com uma rocinha, né? Eles me deram tudo quanto é prêmio lá nos Estados Unidos, aqueles prêmios pesados. E quanto mais prêmio você ganha lá fora, mais a imprensa aqui não conta a história dos prêmios e começa a te atacar pessoalmente, a dizer que você é... o que vai ser praticamente, eu acho que eles lutam por uma causa perdida, né? Que é tornar o compositor popular antipopular, né? Que o povo não goste, né? Fazer do artista um ser venal, assim, preocupado com o dinheiro, né? A gente vê um artista, em vez de falar de arte, ele fala do dinheiro, como se o fim da arte fosse ganhar dinheiro, absolutamente isso.